Meu amor era verdadeiro, o teu era pirata O meu amor era ouro, o teu não passava de um pedaço de lata Meu amor era rio, e o teu não formava uma fina cascata O meu amor era de raça, e o teu simplesmente um vira-lata It's my love, it's my love Se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer 1,99 It's my love, it's my love Se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer 1,99 It's my love, it's my love It's my love, it's my love